O amor nunca foi cego E que se fez homem Só pra me chamar de filho Mais que paixão O amor pensou em mim Me deu perdão E me deu uma nova história Uma história de amor Criatura e criador Veio pra redimir Tudo o que o pecado fez dividir Uma história de amor Criação e um salvador Veio pra restaurar Nem a morte poderá mais nos separar O amor é alguém Que se importou comigo E que se fez homem Só pra me chamar de filho Mais que paixão O amor pensou em mim Me deu perdão E me deu uma nova história Uma história de amor Criatura e criador Veio pra redimir Tudo o que o pecado fez dividir Uma história de amor Criação e um salvador Veio pra restaurar Nem a morte poderá mais nos separar Sempre, sempre, sempre Teu amor é para sempre Sempre, sempre Teu amor é para sempre Sempre, sempre Teu amor é para sempre Sempre, sempre Sempre, sempre Sempre, sempre, o Teu amor é para sempre Uma história de amor Criatura e criador Veio pra redimir Tudo o que o pecado fez dividir Uma história de amor Criação e o Salvador Veio pra restaurar Nem a morte poderá mais o separar Nem a morte poderá mais o separar